Polícia Municipal! Quero cumprimentar a nossa deputada Adriana Corce pela grandeza do ato, por estar apoiando em nome dela e do nosso deputado Jones Moura, que é um guerreiro, conhecemos muito antes de ser vereador no Rio. Cumprimento a todos os deputados federais aqui presentes. Em nome da nossa querida Simone Bellini, cumprimento a todos os guardas municipais que estão aí na plateia. Eu não vou me estender nos cumprimentos, até porque nós temos um prazo aqui para cumprir. E a audiência pública é hora de falar não só o que a gente quer ouvir, mas as verdades. Em relação aos agentes de trânsito, começo dizendo que ingressaram com uma ADIM contra a Lei 13.022. E é importante mencionar que, ainda que seja uma proteção aos agentes de trânsito, não pensaram em nós quando ingressaram em tudo que a gente lutou. Não teve um diálogo antes. Essa ADIM não prosperou, ela caiu. E hoje eu sou a favor, sim. Diferente do que fizeram conosco, de conversar com essa categoria, e nós conseguirmos agregar o que for melhor. Hoje é de forma concorrente. E nós vamos continuar ajudando os nossos irmãos agentes de trânsito. Em relação à polícia militar, a verdade tem que ser dita. A polícia militar, os nossos coronéis, os nossos irmãos praças são bem-vindos. Jamais vamos combatê-los. Nós temos muitas vezes como exemplos, mas nós não queremos eles como nem comandante, nem como secretário. Porque isso é algo muito importante. Nós não vamos menosprezar alguém, por exemplo, que comandou batalhões especializadas. Nunca vai ser a crítica em relação à função, à atribuição. Mas o homem é aquilo que treina. E nós precisamos, passando para nós e dirigindo as nossas guardas municipais, tanto como secretário como comandante, àqueles que têm a identidade de guarda municipal. E mais. E mais. O SUSP hoje, a Lei 13.675, já tem no Fundo Nacional de Segurança que uma parte deveria ir para os municípios. Não vai, porque hoje, infelizmente, os fundos que nós temos municipais não recebem nada, porque ainda não se quis dividir o bolo vindo aqui de Brasília. A lei já prevê, a Lei 13.756, já prevê que nós deveríamos ter recurso. Hoje, nós temos um pouco mais de mil guardas municipais e nós poderíamos ter 5.570 se a transferência fosse fundo a fundo. Então, o que nós vivemos hoje é uma enganação em relação ao governo federal, uma verba que já existe e não chega até os municípios. E os senhores guardas municipais, já encaminhando, de repente, para o final da fala, todos que aqui estão têm uma missão. A missão é de se capacitarem ao máximo, para serem bons comandantes, para serem bons secretários, para serem bons assessores, respeitando a polícia militar, a polícia civil, todos os nossos cidadãos, mas assessorando os nossos políticos. Políticos não são ilhas, políticos saem do meio da tropa. E políticos, quando erram, eles não voltarão mais e nós precisamos continuar tentando com o próximo. E, acima de tudo, não existe salvador da pátria. Olha para o espelho e aquela imagem que é refletida é quem vai resolver sobre guardas municipais. E eu gostaria de deixar uma fala final aqui. Não existe cadeira cativa na política. Na política, nós vamos passando. Assim como a gente pegou o bastão, a gente passa para o próximo e todos nós somos excelentes. Mas é necessário entender que esta PEC 57 é uma PEC que só vai ter força se o governo federal entrar. Porque já tem hoje uma articulação em relação ao SUSP sair do papel em uma PEC do governo. E nós precisamos, e aqui finalizando a fala, lembrar daqueles que não estão mais nas ruas. Daqueles que hoje, infelizmente, nós somos medidos pela nossa utilidade. Daqueles que hoje não conseguem se aposentar. Dos nossos irmãos guardas municipais, com 60 anos ainda em posto de serviço. Com 62 anos ainda dentro das viaturas e não conseguem ir para a aposentadoria merecida. E aí eu gostaria de ver um gesto da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Congresso Nacional como um todo. De aí sim dizer, não existe nenhuma forma de atrapalhar se o guarda municipal se aposentar. Por isso que esta é uma pauta branca. A aposentadoria do guarda municipal tem que vir muito antes de qualquer outra coisa. Porque sem os nossos irmãos aposentar, a carreira não destrava, não tem novos concursos públicos. Por isso nós precisamos da aposentadoria para ontem. Se nós entendermos isso, nós vamos conseguir avançar a passos largos. Parabéns pela mobilização, parabéns por estarem aqui. Se capacitem, sejam amanhã os nossos deputados federais, os nossos vereadores. E para finalizar, quantos prefeitos estão aqui? Levanta o braço, por gentileza. Gente, tem um prefeito. Prefeito José Arnaldo Araújo, de Buriti Maranhão. Cadê ele? Por favor, prefeito. Levanta, prefeito. Levanta. E todo mundo levanta para aplaudir. Parabéns, prefeito. É esse o homem que está com a caneta no município, que não tem hierarquia com União, que não tem hierarquia com Estado. Sem os prefeitos, nada fazemos, nada regulamentamos, nada aprovamos. Por isso, tragam seus prefeitos para a luta. E entendam, nós não somos contra polícia militar, polícia civil, agente de trânsito. Nós vamos fazer diferente do que muitos fizeram conosco. Mas é preciso, nas pautas que não atrapalham como aposentadoria, ser de verdade e lutarmos juntos. Parabéns a todos. Muito bem, muito bem.